bom dia gente aí tudo bom espero que sim comigo tudo bom graças a deus eu tô muito feliz graças a deus né é ontem eu fui buscar remédio de sida né distrair um dente ontem e sempre agitando ela correndo atrás de melhoria para ela né tratamento dela e pessoal graças a deus eu estou muito feliz muito feliz mesmo é que ela tá feliz hoje ela já saiu quando ele foi para a escola e ela foi mais ele ela foi ajeitar a unha dela né a gente as unhas graças a deus né se recuperando quando uma pessoa tá querendo bem pra si mesmo é sinal que tá tudo bem né correndo bem ela cada vez mais mais feliz mais alegre que nem eu sempre a gente era né bem do melhor para ela com os filhos e graças a deus ela foi toda animada foi ajeitar a alzinha dela graças a deus né e é isso aí é sempre né eu andei com ela agitando ela e graças a deus ela já os poucos tá andando só né assim não só e toda vez tinha que levar e buscar e agora mas já tá resolvida né assim ó tem plano né é graças a deus por resultado do internamento que ela passou lá né foi difícil foi mas graças a deus ela tá bem melhor né graças a deus vai ficar aqui deus é bom né deus é bom e é maravilhoso ela ficar boa mesmo né mesmo opinião diferente de algumas pessoas mas foi o certo né o que aconteceu na nossa vida foi o certo né e é isso aí ela tá bem graças a deus sempre querendo se arrumar cada vez mais é sinal que tá positiva né e agradeço a deus e ela tá feliz feliz mais feliz tá eu para a saúde dela não é isso é isso aí eu já aguento as plantas hoje eu não vou sair nem vou pegar peso da cor que eu nem tento vou ficar hoje de boa amanhã começa a fazer mais alguma coisa eu fiquei aqui com patricinha tá dormindo vou já ajeitar a comidinha dele enquanto ela chega e mais logo ela vem se deus quiser não é isso eu ia dar uma guarda aqui não aguento as plantas aqui e é isso aí ela vem a gente não mais né graças a deus sou muito feliz mesmo muito feliz mesmo tô passando aí a informação para vocês e sempre nos acompanhar aí né sempre me deu aquela força né você tá aí comentando é sempre uma palavra aí um comentário de conforto né muitos vocês aí só tenho que agradecer a deus e a vocês tá bom pessoal e é isso aí e já tá tudo diferente e bem bonito mesmo mesmo e é isso aí tá que deus abençoar cada um de vocês tá também que proteja cada um de nós não é isso pessoal é isso que eu desejo para vocês vou vir aqui é que eu vou mostrar um pouco aqui amanhã aqui no amanhã linda mesmo linda 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 muito bonito nesse eu cheguei aqui a câmera ee é e aí Se inscreva no canal. 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 não quer nada nem quer sair de cá não quer nada mas graças a deus hoje ela foi mais o benedito ele começou as aulas aí ele foi os paulo de novo e ela foi mais ele para arrumar as minhas lives fazendo dar um toque no visual dela né graças a deus comigo com deus tudo dando certo né é porque a gente já passou mas ela tá bem melhor graças a deus né tem que agradecer a deus do céu e a vocês temos apoiado né porque tudo aquilo que a gente passou foi para o bem dela né o bem dela é ela chegou e falou pra mim e se eu não sei o que seria de mim se não fosse aqui internamento ela falou pra mim né aí graças a deus que ela reconheceu foi para o bem dela né graças a deus que se fosse uma coisa precisa falar que não fosse o bem dela ela deve estar me ignorando né mas graças a deus é e quando voltou se deu muito bem né nem sempre se tem bem com ela graças a deus e é isso aí é sempre que eu próximo ajudo ela sendo que for na cozinha onde for lá a pano do que for eu ver que tá precisando eu acho que eu chego 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 e ajudou ela né e o menino também se dando aquela força agora vai com essa aula dele né ela tem que estudar e o ser humano tem que estudar sem estudo não é nada na na vida né aí graças a deus foi ontem achou muito bom já foi e vai direto se deus quiser né até o estudo até quanto mais estudar melhor é né não tem essa de continuar o seu que esse de médio para não quanto mais estudar melhor é né deixa ele lá estudando e estuda de que ele estude estudo que é muito bem bom e quanto o outro tiver na idade de estudar vai estudar também o patricinho né é o desejo para eles a coisa é isso pessoal é cada vez mais ela se tratando tudo bom e muito obrigado por tudo por o apoio de vocês os comentários quando é bem bom mesmo eu mostro ela estiver lá mais ainda né um beijo no coração de cada um de vocês tá fica com deus eu tô muito feliz mesmo até o próximo vídeo se deus quiser valeu gente boa tchau fica todos com deus